2ª Crônica 714 Se o meu povo, que se chama de meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha paz e se converter nos seus maus caminhos, então eu, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Oremos nessa noite, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós continuamos a tua presença nessa hora, te pedimos que o Pai Amado vai alcançando as vidas, Pai Amado, onde quer que elas estejam, na casa de cada um agora, Pai, que o Senhor venha, que seja amado o teu poder, que seja amado com o chão, que cada irmão, que cada irmã que está ouvindo e vendo essa live agora, Pai Amado, que possa se entregar em pouco alto, em que medo, para que nós possamos prestar um pouco racional ali, no tocando de nós, ó Deus, nós pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa oração, eu, de cada irmão que está aqui, cada participante, cada minha vez que o João, o João, o João, o Onjo, o Amado, o Sumprentista, nessa hora, nós pedimos, em nome de Jesus, esteja presente, Pai, esteja presente com o Deus, em nome de Jesus. Amado, 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 Amado Vem, essa é a hora da adoração Vem, dá-lhe meu coração Vem, assim como está a adoração Vem, assim como está a adoração Vem, assim como está a adoração Outra língua! Outra língua confessará ao Senhor Todos eles se notarão Mata aquele gigante e esse poder Perdoe o maior terá Agora Mata aquele gigante e esse poder Perdoe o maior terá Todos eles se notarão Mata aquele gigante e esse poder Perdoe o maior terá Mata aquele gigante e esse poder Perdoe o maior terá Mata aquele gigante e esse poder Perdoe o maior terá Mata aquele gigante e esse poder Mata aquele gigante e esse poder Perdoe o maior terá Aleluia Ninguém É como Nosso Deus Eu profetizo Na sua casa Onde quer que você esteja Que grandes coisas O Senhor ajudem a sua vida Em nome de Jesus Amém? Amém 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 E ei, é jogo por nós, ei Não quis escolher o salvo vir 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 O que será aqui? O que será aqui? O que será aqui? Ninguém é como nós três 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 Não discorda de São Paulo Não discorda de São Paulo Porque este lugar Não discorda de São Paulo Não discorda de São Paulo Não discorda de São Paulo